Encontrar um amor assim, Nesse mar tão distante, Acordar pra vida, enfim, Outro olhar mergulhar em nós, Sem as sombras pesadelos, Outro mundo é possível, Nós sabemos, Bem melhor e mais sublime, Em comum, sem apegos, E no abraço entre as ondas, Na fusão renasceremos, Um afago e a carência, Se desfaz ao mar, Como as águas de um rio, Acabo em você, E recomeço, Um amor assim, De solução, Não tenho medo, mas confio, É o mar azul da imensidão, Não tenho medo, mas confio, Um afago e a carência, Tchau.